Tá chegando o helicóptero lá? A flor? É, é. Um bondinho vai e outro velho, né? Tem semente. É. Levar pra semente, levar, olha, aqui no miolinho tem semente. É, tem um punhado aí, ó, no chão aqui. A luta lá, lá em cima, no zoom. Tem muito mais aí que eu vou levar pra entrar lá. Não vendo, pô. Descer pra lá. A pedra aqui é muito linda. Aqui, Fabrício. Nossa. Ó aqui, ó, tá ali, ó. Tem que vir a hora que vem o vento. Agora parou o vento. Ah, cara. Aqui, ó, aqui, ó. Tem um punhado aqui, ó. A gruta lá embaixo, né? Aí, ó. Tem um punhado aí. Legal, gente. Olha o outro lá. Aqui, ó, mais lá. Vamos lá em cima. Olha o outro lá. Olha o que eu achei esse aí, ó. Vamos dar uma olhada no bondi chegando. Nossa. Vamos esperar, Nathalie? Vamos esperar, Nathalie. Opa. Aí tem outra ali, ó. Aqui, ó. É porque é época dela soltarem embora, né? Da poliferação. Que bonitinha. Helicóptero, né? Ah, o Dito vai adorar. Eu comprei um helicóptero.